Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje vamos falar do problema que acontece muitas vezes com nós, as mulheres, nós mulheres, quando vamos comprar cabelo. É saber se o cabelo é verdadeiro ou falso. Há três qualidades de cabelo que normalmente vende na loja, é 100% fibra, 100% natural e 100% humano, que é cabelo de pessoas. Como é que vamos distinguir isso? Normalmente o cabelo 100% fibra, é usar mais para fazer trança, fazer aquelas tranças corrida, para fazer também tranças soltas, aquelas tranças uma a uma. Mas há fabricantes que vendem, né? Esses cabelos já costurados, que se pode fazer as extensões, não é? Na hora de... Esse cabelo 100% fibra, normalmente não desclora, não é? Não pinta, né? A pessoa pode comprar liso ou encaraculado. Eu aconselho sempre, a pessoa se tiver a comprar um cabelo fibra, né? 100% fibra, comprar encaraculado, para durar mais tempo. Porque liso, você usa uma semana, duas semanas, já começa a notar que ele já está mais ligado, mais seco, né? O bom mesmo cabelo fibra é para trançar ou usar encaraculado ou ondulado também. E quando falamos de cabelo 100% natural, essa já, já se consegue, já se consegue fazer cada coisa, usá-lo solto durante mais tempo, né? Ela demora mais tempo, né? Há marcas de cabelo 100% natural que, olha, a pessoa usa ele durante muito tempo, que nem a pessoa vai saber se é cabelo falso ou não. Não deixa de ser cabelo falso, né? Mesmo que seja 100% natural, não deixa de ser o cabelo falso. E a pessoa para comprar um cabelo 100% natural e o cabelo humano, a pessoa não vai comprar gato por leve, né? Até porque o cabelo humano, o cabelo mesmo de pessoa, é muito caro, é muito mais caro. Por isso, para saber, eu tenho um método que eu uso que normalmente dá certo, né? Há pessoas que usam, e esses métodos são dois, que é, pegar um fósforo, né? Ou um isqueiro e queimar, né? Tirar uma mecha de cabelo, né? E queimar para ver se é falso, normalmente se é falso, cheira a plástico, né? Tem um cheiro esquisito. E se for cabelo, tem já outro cheiro diferente. Vamos começar, vou começar, vou mostrar as coisas, os materiais. Tem aqui um recipiente, não é? Com um pincel, não é? Tenho aqui as luvas, que é indispensável, não é? Usar luva para esse trabalho. Tenho aqui os cabelos, não é? Este aqui é 100% fibra, este é 100% natural e este aqui é cabelo humano, tá vendo? Cabelo de pessoas, né? Cabelo humano, este. Tenho aqui o oxidante, 40 volumes, não é? Eu vou usar o do 40 volumes, que é o volume máximo, tá vendo? Para descolorar. Tenho aqui o pó descolorante, né? Que é esta marca aqui, da Deco, né? Estes produtos todos, vocês podem encontrar onde vendem produtos para o cabelo, tá vendo? É este aqui, o pó descolorante, né? Porque para não esfriar, né? Vou pôr o oxidante, vamos, agita-se assim primeiro, né? Já, pronto, já misturei, estão a ver? Já misturei aí o pó descolorante. Primeiro, vou começar a pintar, este aqui não, porque este aqui como é fibra, eu tenho a certeza mesmo que não pinta, né? Este aqui. Vamos só pintar estes dois aqui. Primeiro, vou começar a pôr este aqui, né? Que é 100% natural. O objetivo aí, eu quero mostrar para vocês que o cabelo, para a gente distinguir o cabelo natural do cabelo verdadeiro, tá vendo? Este aqui é o natural. E este, é o que é o cabelo humano. Vou pôr aí os dois ao mesmo tempo, né? Para vocês verem como é que, quando é cabelo humano, que ele descolora mais, muito mais rápido do que o cabelo 100%. Para vocês verem aqui, o cabelo humano, cabelo mesmo de pessoa, normalmente ele descolora. E, é o cabelo verdadeiro. E este, é o cabelo sintético, tá vendo? E eu vou pôr aqui, o relógio, tá vendo? Vamos ver quantos minutos ela vai, 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 vai descolorar. Vou pôr assim. Tá vendo? São 20 minutos. Agora, eu vou abrir. Este aqui é o 100%, este aqui é o cabelo verdadeiro. Vocês podem ver, olha, este é o cabelo verdadeiro. Tá vendo a cor que já tá, tá a ficar, tá vendo? Uma cor, já tá a descolorar, pronto. Como é cabelo verdadeiro, é cabelo humano, ela já tá a descolorar. Agora, vamos ver esta aqui, tá vendo? O processo de descoloração já começou, não é? Agora, vai depender da cor que eu quero o cabelo. Eu como, é só mesmo pra mostrar a vocês, pra distinguir, né? Eu vou abrir esta aqui pra vocês verem. Tá vendo? Esta aqui que é 100% natural. Tá vendo? Vocês veem esta aqui? Esta aqui não fez nada. Vocês estão a ver? Esta aqui tá igualzinho. É um cabelo parecido com o cabelo normal, não é? Esta aqui, como não descolorou, não é cabelo verdadeiro. Isso é mesmo só pra mostrar a vocês o truque que vocês podem usar na hora de comprar o cabelo. Claro que vocês, na hora de comprar o cabelo, não dá pra fazer a descolorar o cabelo ali na loja. Mas, chegando em casa, tira assim uma mexinha do cabelo, compra um pó descolorado, que normalmente vem em frascos pequenos, não é? Não dá pra ficar assim tão grande e põe no recipiente, como eu fiz, e corta o cabelo que vocês compraram como verdadeiro, né? Se descolorar, se descolorar, se ficar assim, nesse tom, né? Se começar a abrir assim, é porque é o cabelo verdadeiro. E se não abrir, fica como este, é um cabelo falso. Tá a ver? O cabelo verdadeiro ficou assim. Esse cabelo aqui, se eu se deixasse mais tempo, ficava loiro, claro. Perdia a pigmentação toda, tá a ver? Dantes era castanho escuro, não é? Vocês estão a ver? Dantes era castanho escuro. E este aqui, você manteve a mesma cor. Vocês estão a ver? Manteve-se a mesma cor. Aí é que vocês vão ver o cabelo, se é verdadeiro ou não. Para vocês verem. E pronto, meninas. Espero que eu tenha vos ajudado, de alguma maneira, não é? Obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, sim? E deixar aí o vosso like, sim? Beijinho, até o próximo vídeo.